Um sequestrador foi preso depois de manter um homem refém por mais de três horas. Detalhe, a vítima, um rapaz, apanhou, perdeu dinheiro e foi até o encontro desses sequestradores iludido pelo convite de uma mulher real. A vítima, com ferimentos na cabeça, sai da delegacia para poder ir para casa. À noite, começo da madrugada, foram de terror para o homem. Tudo começou com a expectativa de conhecer alguém. Ele tomou os cuidados. Fez até a ligação de vídeo. Mas na hora H... Acabei vindo e quando chegou no local, ela me ligou, falou que era para me apertar o nome do apartamento que seguramente era o dela. Foi uma justificativa de me descer do carro e quando acabei de descer do carro, fui abordado pelos bandidos. O crime foi em uma comunidade na zona norte de São Paulo. Enquanto era agredido, o homem teve que fazer diversas transferências bancárias. O valor do prejuízo ainda não foi divulgado. Mas um descuido dos criminosos chamou a atenção. Eles deixaram o ar-condicionado do veículo ligado, o que fez com que a bateria arreasse. Então eles tiveram que trocar de carro. Foi aí que a vizinhança percebeu uma movimentação estranha e ligou para a polícia. O veículo da vítima foi encontrado e um dos criminosos preso. Ele falou onde o refém estava. Aqui na delegacia, a vítima reconheceu o indivíduo como o autor do sequestro e do roubo. E o veículo da vítima foi achado no local próximo. O restante da quadrilha ainda não foi encontrado. E o veículo da vítima foi encontrado.